Música 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 Nije mi važno što je važno, meni je važno što je mi važno. I nije ustalo baš malo, za većini to što je drugim vas. Nije mi važno briga, ako rado lutam, različe vola. Malo sam to lutam, ovo smihal. Nije da želim što me še, a nije da mi še, to što je drugim. Nije mi hirno, da mi je hirno, meni je hirno ka ljubim. Nije mi hirno. 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 Se moram já, pode me ver. Tô se pôr de mene, já não sei o que eu sei. Tô se pôr de mene, já não sei o que eu fiz. Tô se pôr de mene, já não sei o que eu sei. Tô se pôr de mene. E é da gente, já não sei o que eu sei. Tô se pôr de mene, E quando eu me deixo, malo por malo, já não sei o que eu sei. Tô se pôr de mene, já não sei o que eu sei. Tô se pôr de mene, Tô se pôr de mene, já não sei o que eu sei. Tô se pôr de mene, já não sei o que eu sei. Tô se pôr de mene, Sabe o amor de mim, salve a mim Do que o amor de mim, o amor de mim